Hoje nós comemoramos o último dia da festa de Sucote. Por isso que nós estamos aqui nessa cabana, comemorando o último dia da festa. Começou quarta-feira passada, calendário do Criador, ele possui dias fixos. Então, na quarta passada, foi o primeiro dia de Sucote. E hoje é o oitavo dia. Em Levíticos capítulo 23, no verso 33, diz que no primeiro dia da festa, há uma convocação solene. É um sábado. E diz também que ao oitavo dia, que é hoje, também há uma nova convocação solene. É uma semana onde nós podemos trazer as primícias dos frutos da terra para o nosso Criador. Essas festas, que aconteceram durante todo o ano, elas começaram no Pessa. E sabe o que é interessante? O Papai do Céu cuida tanto do seu povo, assim como cuida de nós, que no Pessa, na primeira Páscoa celebrada pelos hebreus, pelos israelitas, lá no Egito ainda, o Papai do Céu deu a ordem para que eles pegassem um cordeirinho, para que molassem o cordeirinho e que para usassem o sangue dele nos umbrais das portas das casas. E à noite, então, o anjo da morte passaria e não levaria os primogênitos de cada casa. Você é meu primogênito. Você é o filho mais velho. É o que nasceu primeiro. Sobre os seus ombros são colocadas as bênçãos espirituais do lar. Então, naquela noite, todos foram poupados dos filhos das casas que tinham o sangue do cordeiro em suas portas. Mas hoje é a última historinha do ano dentro da cabana. Para nós relembrarmos que o Criador retirou o seu povo lá do Egito com mão forte, manteve eles em segurança, conservou os seus primogênitos e hoje termina a festa da cabana, das cabanas, para nós relembrarmos que mesmo numa cabana frágil, num lugar tão simples, o Criador manteve seu povo e protegeu do calor, deu alimento, cuidou dos primogênitos, conservou a família. E esse é o mesmo Papai do Céu que hoje conserva a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos seus amigos de escola, dos amigos da mamãe e dos amigos do Papai. É o mesmo Papai do Céu. E Ele pede para hoje nós lembrarmos da sua festa, como está descrito no livro de Levíticos e no livro de Êxodo, as festividades do Criador. E é por isso que nós vamos orar agora e agradecer ao Papai do Céu por mais esse dia de lembrança. Assim seja. Hoje é o último dia, o oitavo dia de suporte, das festividades do sétimo mês do calendário do Criador. Assim seja. E aí E aí